Falando de beleza estética agora, luz pulsada, tem luz pulsada agora na Revital. Raquel, queria que você falasse um pouquinho das indicações da luz pulsada. Bom, são várias, Rosana. O principal da luz pulsada, que a gente sempre comenta, é sobre a depilação, que tanto homens quanto mulheres podem fazer. A depilação, a gente chama de depilação definitiva, ela pode ser feita em buço, axila, barba, costas, ou seja, em todas as partes do corpo. E também ela tem um excelente resultado em manchas, Rosana. Manchas, seja melasma, seja mancha de sol. Que melasma seria aquela mancha de sol também? Não, melasma pode ser mancha de sol, mas também é muito conhecido como mancha de gravidez, que é mancha hormonal. Tá, essa é difícil, né? É difícil disso aí. Por isso que a luz pulsada é mais forte, então ela tem um resultado muito bom. Nós temos também aquele, é um resultado bom para manchas tenis, que são aquelas manchas de mão. Das pintinhas, né? Das pintinhas. Temos um bom resultado também para rejuvenescimento. E assim, o bom da luz pulsada, Rosana, é que a pessoa faz uma vez por mês. É, e há quem diga que é top, né? É top. Em termos de resultado. Não dói, é indolor, então isso é, às vezes a pessoa liga e fala, ah, falou em depilação definitiva, a pessoa já fica, fala, nossa, vai doer. Não dói, claro, sente alguma coisa, mas não dói. E a gente tá com uma promoção muito boa, de pacotes de cinco sessões. Agora, para saber, tem que ligar. Aí a gente, é, e a gente gosta disso, né? E a Revital já tem preço bom e ainda tá com promoção? Tá com a promoção, na verdade, da reinauguração nossa. Liga rapidinho. E tem muitos homens que fazem, viu, Rosana? Isso é legal também a gente frisar bastante. Porque tem muito homem que entrava o pelo da barba, isso. E só o fato também de você fazer uma depilação na barba, já não tem aquele compromisso de todo dia fazer a barba, né? Principalmente agora que vai entrar o inverno, né? Vale a pena fazer. Quem faz pra, há quem diga, né, que pra manchas é sensacional a luz pulsada. Você fazendo a luz pulsada, você pode tomar sol depois? Não, não sabe. Tem que ter os mesmos cuidados e um peeling. Os mesmos cuidados. Na verdade, assim, o ideal é realmente você começar um tratamento sem esquecer um pouquinho praia, esquecer piscina. Claro, se fizer a luz pulsada aqui e sair um pouquinho no sol, não tem problema. Mas se estoura o sol, não pode, Rosana. Não pode mesmo. E o resultado depois, ai, é tão lindo. É muito bom. É o resultado. E tem aqui na Revital, melhor ainda, menina, com preço especial em promoção, ó, liga pra Revital, 19 3421 7411. A Revital fica aqui em Piracicaba, na Avenida Manuel Conceição, próximo ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Até semana que vem, Raquel. Até, Rosana. Obrigada. E o bom também é que a nova Revital, agora a clínica toda reformada, com ambientes ainda mais aconchegantes, mais acolhedores, melhor atendimento ainda, com conforto. A nova Revital. Obrigada. 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 Obrigado.